Adoro 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 Eu nem ligo Pro que falam Vou ligar pra rádio e me declarar Só pra você Sucesso Essa é dos meus amigos Lincoln Black, Maurício Lima E Paulinho Dio Declaração de amor Adoro Demonstrar o meu amor De algum jeito De expressar O que se faz Em meu peito Mandei foros pro trabalho Até pedi mensagem Já fechei na sua rua Já atuei seu nome junto com o meu e mim Já liguei pra rádio pra me declarar pra ti Até o locutor já sabe Que é eu que está falando Mas eu tô ligando pra provar Que eu te amo Se quiser Me chamar de louco Eu nem ligo Pro que falam Essa música Com todo meu amor É pra você Se quiser Me chamar de louco Eu nem ligo Pro que falam Vou ligar pra rádio E me declarar Só pra você E me declarar Só pra você É bailão meu filho Declaração de amor Eu nem ligo Eu nem ligo